As placas alertam para o risco de encontrar felinos a partir dessa área. Uma nova onça tem deixado os moradores de um condomínio de luxo na saída para Anápolis assustados. É o que conta o Joseni, que no ano passado passou apuros com um animal assim no quintal de casa. Segundo ele, pouco tempo depois da captura, um macho apareceu e a rotina mudou. Mais ou menos uns oito meses que ela está aqui. Tem bastante quem está aqui, passando menos morador, tanto que muitos moradores estão privados hoje de fazer caminhada, de ir para a academia. Criança mesmo, não andam com as babás mais na rua mais. Está assim um pântico, não quer passar que está em pântico, mas está um pântico geral aqui dentro do condomínio. A história da onça rondando o condomínio ganhou nova preocupação depois desse comunicado, divulgado no grupo de moradores. O informativo diz que o empréstimo de câmeras de visão noturna por parte dos setas e a instalação do equipamento na região de mata entre os lagos 16 e 17 confirmou a presença de um macho jovem de onça parda. E por isso, foram instaladas armadilhas do tipo gaiola metálica, como essa da foto, e placas de advertência alertando que os locais sejam evitados. O médico veterinário especialista em captura de felinos selvagens também foi contratado. A administração diz que aguarda avaliação dos órgãos envolvidos e eventuais novas orientações e recomenda que o assunto fique restrito aos moradores. Os moradores estão com medo que a onça que ficou entre na casa dos vizinhos, como já aconteceu no mês de junho, quando aquela outra foi capturada. Ela foi vista aqui na casa do Joseni, bem nesse local, só que se assustou, isso era por volta das quatro da manhã. Acabou passando esta cerca viva e indo parar na casa da vizinha, que tomou um baita susto e chamou a segurança. A felina foi capturada por equipes do Ibama e dos bombeiros. Já essa pegada teria sido o último indício da presença da onça macho. As imagens das câmeras que mostram a presença dela não foram divulgadas. O pedido é por mais empenho para que as pessoas voltem a ter sossego no condomínio, mesmo sendo um local rodeado por matas e cheio de animais. Quer que tenha segurança para o pessoal andar, porque você não tem coragem mais de andar à noite com a onça e querer pegar você. O trem é mais sério que pensa, o que você pensa, você está fazendo a caminhada e a onça vai e te ataca, você pode atacar? Pode, você fala que não ataca o mano, mas ataca sim. Ou então vai, você está na sua casa, a onça vai lá e pega uma criança. Olha para você ver o tamanho da gravidade. Os moradores querem isso, que volta normal, que não esconda as informações dos moradores. Então, olha para você ver o tamanho da gravidade.